Olá, nesta aula iremos aprender a modelar os componentes auxiliares da biela. A gente vai começar modelando essa parte aqui, essa buxa inferior. Então a gente abre aqui e vou criar uma nova peça e trabalhar com janelas lado a lado. A gente vai fazer um esboço dessa forma aqui no plano frontal. Então, a gente seleciona o plano frontal, abre o esboço, bota a linha de centro aqui já, e outra linha de centro aqui também, para a horizontal. Agora, a gente desenha aquela linha aqui assim, faz esse rebaixinho, faz a mesma coisa no outro lado. Agora é só botar as relações e cotar. Então, a gente pode dizer aqui, simetria, mesma coisa dentro. E essas duas aqui são colineares. E agora, então, é só botar. Aqui assim, externo. Olha, como eu já tinha falado em outra aula, quando a medida é muito grande aqui fora, a gente começa por dentro, né? Porque daí não distorce o desenho. Então, a gente diz aqui que é 1,5. Aqui tem 4 milímetros aqui assim. E agora a gente pode cotar aqui, 28. Isso aqui ainda assim, ele se perdeu um pouco, ó. Está para o lado errado, esse 1,5. Então, a gente vai deletar essa cota e bota para dentro aqui, cota de novo. Assim, 1,5. Agora sim. Aí, aqui assim também tem 1,5. E aqui... Para cá, tem 19,5. Então, agora o sketch está totalmente definido. A gente faz agora uma revolução. A gente vai fazer aqui, ó. Ressalto ou base revolucionado. O eixo de revolução é esse aqui, ó. Só que em vez de 360 graus, a gente vai deixar 180. Quando aí fica só metade da peça assim, eu confirmo e está aqui feito a peça, que é a bucha inferior lá da biela. Agora a gente vai fazer essa bucha aqui localizada na parte superior da biela. Que ela é bastante simples, eu já vou fazer direto. A gente só pega, seleciona o plano frontal, abre um esboço no plano frontal aqui e seleciona o círculo. Então, eu vou desenhar aqui, ó, dois círculos. Um com o diâmetro de 19 e o outro aqui com o diâmetro de 22,5. Agora eu só faço uma extrusão de plano médio, 24 milímetros. Confirmo e pronto. Está feita a bucha lá da parte superior da biela. Agora a gente vai procurar o parafuso aqui que vai na montagem. A gente vai procurar ele na biblioteca do Solidworks. Então, a gente vai abrir aqui. Então, a gente vem aqui, ó, em C2 pontos, Solidworks data. No caso aqui, o meu 2, porque eu já tinha um outro Solidworks instalado. Então, eu tenho essa pasta aqui, que é do meu novo Solidworks. Aí vem o browser, aí é jean, bolts and screws, hex, bolts and screws. Aqui. Dei aqui, ó, hex, bolt, grid, jab, jean. Esse aqui, ó, que é o parafuso que a gente vai usar. É só abrir. Então, está aqui o parafuso que a gente vai usar. Da mesma forma, a gente vai procurar a porca aqui também. Então, a gente vai lá na biblioteca. Vou abrir aqui, ó, C2 pontos, Solidworks data. Aí, browser. Jean. Aí, em vez de bolts and screws, a gente vai em nuts aqui agora. Nuts é porcas. Aí, hex nuts. E aí, a gente vai abrir aqui, ó, hex nuts, grade C. Que é isso aqui, ó. Hex nuts, grade C. Under 19. Daí, abrir aqui. Então, essa é a porca que a gente vai utilizar na nossa montagem. Nesta aula, aprendemos a modelar e a procurar os componentes auxiliares da biela.